Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar dos benefícios da uva. A uva pode ser considerada uma das frutas mais saborosas e mais saudáveis. Por isso, a uva é uma das frutas mais populares por todo o mundo. As uvas vêm em várias cores, cada uma delas atraente e vibrante. As uvas possuem cachos pequenos e são consumidas cruas, quando maduras. Além disso, a uva é usada em vários doces, geleias, sucos, vinhos e xaropes. Quando as uvas ficam secas, passam a designar-se de uvas passas ou passas de uva, que são um produto bem conhecido e desenvolvido a partir da uva. Vamos dar uma olhada nos vários benefícios nutricionais da uva para a saúde. A uva é rica em fonte de carboidratos que são conhecidos por fornecer energia instantânea. Esta é uma fruta de baixa caloria e fornece apenas cerca de 70 calorias por 100 gramas do seu consumo. O açúcar presente na uva é basicamente glicose e frutose, que o torna um fornecedor de energia instantâneo. Ela contém fibra dietética, que faz com que seja útil na digestão. Além disso, a uva também é uma excelente fonte de vitamina C, vitamina B, vitamina K, vitamina E, também ferro, magnésio, cálcio, fósforo, potássio e zinco. Agora vamos conhecer os seus benefícios para o coração. As uvas são conhecidas por serem um ótimo fruto para o coração. Isso porque a uva aumenta o nível de óxido nítrico no sangue, que por sua vez irá reduzir a coagulação do sangue. As uvas são ricas em antioxidantes, que ajudam na redução do processo de oxidação do mau colesterol. Pterostilbeno está presente nas uvas, que pode também reduzir o nível de colesterol. Resveratrol e quercetina são os flavonoides que atuam como poderosos antioxidantes. Eles ajudam na proteção das paredes das artérias de danos. Reveratrol reduz as atividades de um hormônio conhecido como angiostensina, que pode aumentar a pressão arterial, reduzindo a largura das paredes das artérias. Estes antioxidantes também inibem os danos que podem ser provocados por radicais livres, limpando assim as toxinas do sangue. A uva ajuda a prevenir a constipação. A uva é conhecida como um laxante devido à presença de ácido orgânico e de celulose. As uvas são ricas em fibras dietéticas, que os torna potentes na limpeza do trato intestinal. Elas são conhecidas para acalmar a membrana intestinal e estômago. A fibra insolúvel pode ajudar na formação de grandes quantidades e pode promover a excreção saudável. Benefícios da uva contra o câncer. A uva tem um alto teor de antioxidantes, o que faz com que ela seja considerada uma fruta anti-câncer. O resveratrol existente na uva ajuda a reduzir o metabolismo de células cancerígenas. A uva mostrou-se ser bastante eficaz em prevenir o câncer de mama. Proantocianidinas também são antioxidantes que são encontrados na uva e são eficazes contra o câncer. Eles ajudam contra o processo de oxidação causados por radicais livres. O câncer de próstata, câncer de pele e câncer de intestino são os outros tipos que podem ser prevenidos pelo consumo de uva. A uva pode atrasar o aparecimento de doença de Alzheimer. Várias doenças de demência relacionada podem ser adiadas pelo consumo de uva. O resveratrol encontrado nas uvas pode ajudar no retardamento do processo de danos em células do cérebro, bem como os danos que ocorrem devido aos radicais livres. As uvas podem ajudar a melhorar as atividades cerebrais, juntamente com melhores funções cognitivas. Nível de peptídeos, amiloide beta, podem ser reduzidos em pacientes que sofrem de doença de Alzheimer. Benefícios da uva para os olhos A uva é uma excelente fruta para a saúde dos olhos por causa dos antioxidantes presentes que ajudam na redução de ocorrência de doenças tais como a degeneração macular e catarata. Estes antioxidantes também impedem o processo de oxidação e perda de visão. Benefício da uva para a pele As uvas são uma fonte de vitamina C e antioxidante, o que a torna uma fruta maravilhosa para a saúde da pele. Os antioxidantes presentes nas uvas podem evitar o processo de oxidação dos radicais livres, evitando assim o envelhecimento. Rugas, acne e manchas escuras podem ser previnidas através do consumo de suco de uva. A vitamina C melhora o processo de digestão, que eventualmente ajuda na eliminação de toxinas do corpo. Um corpo saudável reflete diretamente sobre a pele de uma pessoa e podem trazer brilho a ela. As uvas são também antimicrobianas e anti-inflamatórias, que ajudam na luta contra vários micróbios no corpo. Outros benefícios da uva para a saúde A uva é bem conhecida como sendo útil contra a enxaqueca e as dores de cabeça. Seu suco pode ser consumido pela manhã para obter alívio imediato. A uva é benéfica contra a acidez devido ao ácido úrico. Pode ser reduzido com o consumo de uva. Com isso, você estará prevenindo danos aos rins. A uva irá fortalecer o seu sistema imunológico. A uva é um agente antimicrobiano, com isso o seu corpo terá uma maior defesa. É isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você não perder os nossos próximos vídeos. Ah, e compartilhe esse vídeo para que ele possa ajudar a outras pessoas também. Um grande abraço a todos. Tchau gente! Tchau! Tchau!